e vambora porque começou sem mais delongas complexe é Brasil porque vem de JKS Poison Easy Tag Blame F e o homem carta 87 quando será Brasil Brasil e Astralis vende boobes xy foda-se Magisk do Priluke cara se perder acabou né porque com nove pontos num grupo de seis times com nove pontos a gente viu que dá uma que existe uma luz ainda mais porque assim eles ganham o mapa da Heroic então né tem uma cena está bagunçando aí agora se perder acabou hoje tem que ganhar já tá meio hip né com dizer a de dual beretta Blame F levou boobes é 2x2 ó tem que ó essa agilidade aí do Blame F eu gosto fecha a porta e o cult já é mais calmo Blame F tá caçando ó ó ó olha virou os dois não é ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fast então não perde seu tempo entre agora mesmo no primeiro link da descrição faça o seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássico essa oferta é para todos os inscritos do canal valeu JKS solou hein solou e eu coloco ó ai olha aí ó e a vontade ó e a vontade tão perto e tão longe ó opa opa ele pode posicionar na esquerdinha ali ó de graça 3x3 recupera aí pelo menos um pouquinho do round e o 32 segundos o boob está esperando esse avanço do Blame F o Blame F ó ai garantiu né é uma aqui o de de segurança preferiu atirar no corpo 2x2 às vezes né em vez de tentar um na cabeça é melhor dois no corpo e o ó no corpo Blame F cara o Blame F ele tá inseguro 2x1 pode reparar velho beleza beleza o Blame F hoje ele veio velho 3x3 tinha caído já o JKS e o Easy Tag essa fama que skin bonita velho olha quem trabalha com design aí velho porra eu achei muito bonita essa fama velho me parece coisa que do Japão eu não sei porquê ó 2x1 ai deu HS deu HS ó a calminha do Luke não tá achando a bomba Blame F não vai clicar né E aí 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 e três seguidos os últimos três majors foi das trales então é osso velho e como é que um time que ganhou os últimos três três majors o cara da o cara das cartas o analista tem as manhas de dar 78 o jogador boa cara você tá de brincadeira velho Ah mas pô ele só olha para os números fica aí né o silêncio para entrada aí ó que antecede a entrada JKS já tá mirando viu matou o primeiro Easy Tag completa o XY tinha devolvido JKS a entrada é para o bom bebê e o bumbis o bracinho Bracinho consegue duas que os Poison e coltzeira sobra só o Luke Lucky no duto vai ter que guardar 5x3 o quinto né o que esse quinto round aí da fralha se ficar o que ele nunca tenta brigar na rampa né velho beleza Blay ou Blame FV em o Blame FV e impressionante o rolê da da complexe eles não jogam com a silenciada né cara eles é algo que é M4 normal e não joga de silenciada eu falei aí ó agora lá e agora tá lá velho só joga valorante a gente agora tá vendo Gabriel o gay bem assim né velho o gay bem assim também aí o gay bem por isso que o gay bem ele ele só ferra a gente velho aí o filho que ele dá atenção vai embora né o filho que que ele dá atenção vai embora velho é foda cara complexe 6 astral e 5 velho o 3x3 e aí a distância estava ruim para o Poison velho que você tava fazendo o CZ nessa distância Poison look o Coldzera velho 3 quilos no round importante é isso que a gente fala ligado ó Não, não podia nada, cara Não podia nada Não pode... Não podia nada, cara 8x7 Opa Escutou, escutou Esse passinho aí do Lucky Pode ter aí, ó Mano, e só tem dois jogando, né? Só tem dois do Complex, ó É Blaymath e Cold Os dois pegaram, ó Que isso, o Blaymath tá ligadão Ele tá ligadão, cara O Blaymath, ó Mas aí, pra quê? Tá, rapaziada, tá aí, ó Olê Olê Toma, então Oito, ó Nem sei, o joelhinho Ele pode estar desconfortável Ele tá de joelhinho? Ele tá? Ele não tá mais, né? Tá? Ah, ele tá com o joelhinho, velho Tá mesmo, ó lá Ó lá, ó o joelhinho E aí, ó Bomba plantada Coldzera 3x7 Alguém tem que ajudar o homem, velho Alguém tem que ajudar ele E o Blaymath, velho Porra Olha aí, ó Alô, alô Poison Alô Easy Tag Alô JKS, velho Cadê a alegria aí do... Pô Vamos ser felizes aí Cês três O... Sem maldade O Easy Tag O problema dele É essa... Esses stickers aí Nessas skins dele, cara Ele tá full Cloud9 Não dá Não dá Não dá O... O Poison Cara, não sei o que tá rolando E o JKS Eu não vou ser louco de zicar São duas armas perigosas Se vacilar, toma Beleza Beleza Aí Beleza 3x2 Tem que tomar cuidado Avança ali os três pra rampa juntinho O Pri vai conseguir pegar a arma O Lucky é o que tá de AW O AB já é nosso O Lucky chegou lá Vai fatiando Passando Tem que plantar essa C4 Tem aí, ó Hum... Ai Fecha a porta Abre a porta Fecha a porta Caramba, o moleque é bom, hein, velho Moleque é bom E ficou um 2x1 Jogável, velho Ficou um 2x1 Jogável pro do Pri Vai cair a água Em algum teclado Vai dar merda Em alguma coisa, ó Beleza, Cold Olha aí, ó Deixa o homem trabalhar Deixa o homem trabalhar, ó Que isso? Esse tag é... Nossa Que beleza Aí, ó Pause técnico Esse par vai vir Esse par vai vir agora Situação duríssima É só o do Pri Beleza O Bubz avançou O joelhinho Ó o joelhinho Ó o joelhinho O joelhinho já deu a cao O joelhinho do Pri Tá lá, ó Do lado do Duto Já vai subindo Vem o Molotov Cortado Cortado Beleza Que round, velho Que round Que round, hein, senhores Nossa senhora, velho Nossa, mano Era... É... Nossa, velho Era uma kill grátis Mas muito grátis, velho Pronto, morreu Pronto Calma Beleza Dois por um É só o Bu É o joelhinho É o joelhinho Ah, olha o joelhinho, cara Olha o joelhinho, cara Olha o joelhinho 14 a 14 É o... Quem tá dando essa cobertura Tem que vir na base, ó Um por cima e um por baixo Um por cima e um por baixo, ó Um por cima e um por baixo Vou dizer um por cima e um por baixo 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 Estão olhando Nossa, já... Nossa... Acabou Um por cima e um por baixo